Esse é mais um unboxing, já faz uns 15 dias que eu não faço, falta de tempo, e aí acumulou um monte de caixa. Então vamos ver, fazer um bem rapidinho, tem coisas bem bacanas, coisas que eu preciso já fazer para o multileilão, tem umas coisas que eu preciso para fazer anúncio e algumas coisas que vão para a minha coleção. Vamos lá, vamos começar com essa caixinha aqui, igual aquela brincadeira, assim, para dar aquele suspense, eu nem olho o remetente para ficar uma coisa divertida, para saber assim, nossa, o que será que tem aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse é o Unbox, as comprinhas que eu faço da galera aí, para poder, com a intenção principal, enriquecer minha coleção de Atari, e a maioria absoluta sobra, e aí eu ponho para multileilão ou coloco para vender no Mercado Livre. Então esses carinha aqui, vamos lá, esse aqui são o Unocard, que é um lote que eu comprei de 20 e poucos Unocards. Esse Unocard aqui, esse eu tenho aqui para mostrar para vocês, esse aqui. Então o Vitor Tuco faz um lote especial para mim, que é essas plaquinhas, que são mais de 20, gente, olha aqui, Christian, você dá para ver bem? Dá. Essas plaquinhas aqui, ela foi projetada para os cartuchos Game Program, e aí eu mandei fazer esse label aqui, ó, aí Play, e aí você coloca cartãozinho de SD, onde fica milhares de jogos, e aí com a intenção principal, e para multileilão, também tem uma venda. Então aqui é um lote grande, aí de mais de 20 unidades, isso aí vai rapidinho. Ah, e tem o Save Key, Christian, eu acredito que já tem um dispositivo que você pode salvar a tua jogada, as tuas pontuações, e aí quando você liga de novo o Atari, em alguns jogos você volta onde parou, ou salva seus recordes. Esse é o Save Key, ele entra no segundo slot do Atari. Se é aqui. Save Key. É, isso. Uma chave. É, esse aqui ele está apeladinho, aí eu coloco Temo Retratio, e aí ele fica bonitinho, fechadinho. Né, aqui. Temo Retratio é magia do milênio. Muita coisa dá para fazer, inclusive tem aqueles minis videozinhos meus, os Temo Retratio. Beleza, agora vamos para um outro maior. Esse aqui é legal, é legal, é legal. Christian, pensa um trem, bem cuidado. Pensa num console lindo. 2, 3, 5. 3, 5. Vê, estou salvando ali, né? Daqui a pouco estou fazendo um vídeo aqui e não está gravando. Olha só que caixinha linda. Que tal, você me vende esse Atari Dando. Esse aqui eu vou dar uma geral nele, dar uma testada, dar uma gourmetizada, e eu vou anunciar. Que tal, que tal? Que tal? Olha, não sei ali. Olha só que caixinha linda, ó. Que lindos, parece assim que você ganhou um presente novinho de Atari. Só que aqui tem 4 controles. Ah, e joguinhos. Bom, eu vou fazer esses controles separadamente. Olha, está vendo esse lacre aqui, Christian, dá para ver? Uhum. Todos eles são lacrados. Olha só. Lacrado, entenda-se que nunca foi aberto. Só que, ó, esse por exemplo, ó, está tudo solto. Pode ser que não funcione, então vai acontecer de, talvez, eu vou ter que abrir. O que adianta? Está lacrado e não funcionar. Então, se não funcionar, eu vou ter que abrir o lacre. E está gruduindo, tá? Vou fazer um vídeo para vocês, mostrando como fazer manutenção de controles. Ó, Condor Attack, penduro, joguinho indispensável. E aí que tem 4 em 1. Agora vamos ver esse console. Então, ele está encadidinho, está sujinho, né? Mas eu vou limpar bem ele, ó. Que também está lacrado. Tomara que funcione, porque... O que adianta estar lacrado se não funcionar, né? Então, se lhe der algum problema, aqui eu acho que está funcionando. E aí eu não vou abrir. E aí eu vou deixar ele bem limpinho, bem cheiroso. Legal, esse lote está muito de legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um Unbox. Próxima caixa. Vamos pegar essa caixa grande aqui, que tem um monte de jogos. Então, tem alguns jogos aqui que eu, quando eu comprei do cara, eu já sabia que eu não tinha na minha coleção. Ah, é, né? Estava o vídeo parado aqui, né? É, agora que eu percebi, agora que eu percebi. É, né? Olha lá. Se inscreva no canal, dê seu joinha e deixe o seu comentário, né, Cristiano? Uhum. Faz um jabai, enquanto eu abro aqui. Com certeza tem coisas que vai para a minha coleção. Então, imagina bem, né? Só tem mais de 2.200, quase 2.300. Sem repetir, claro, tem jogos em duro, tem várias variações em cartucho, né? Aí chegou. E aí tem um monte de coisa aqui que possivelmente eu não gosto de ter. Vamos lá. Vamos lá, saquinho. Olha o saquinho. Ah, não. Ele foi todo, todo, todo. Ah, não. Que falta de capricho. Tudo solto. Caramba. Olha aqui. Space Attack de Division. Eu acho que eu não tenho. Mais controle lacrado. Olha o festival dos controles Polivax lacrados. Olha aí. Mais controle Polivax lacrado. Olha. Ui, eu tampo aqui. Será que é do mesmo cara? Não é do mesmo cara? Olha aqui. Olha lá. Spider Fighter. Esse que é. Então, esses. Brexado assim, ó. Estria. Eu resolvo tudo isso. Novinho, bonitinho. Totalmente. Mega Mania. Eu acho que esse não tenho. Mais Crises eu tenho. Polivax. Galera. O pessoal fica me pedindo. Ah, tem Polivax. Ah, esse aqui é um Tiger Vision. Vou ter que dar uma conferida se eu tenho ou não. Pantanal. Esse eu tenho, esse Pantanal. Pantanal, que jogo que é o Pantanal? Esse aqui é o River Raid. Não é. Ou é. Sei lá. Tênis. Tênis. É, River Raid com Space Wonders. Valeu, joguinho de Odyssey. He, he, he. Vou botar no Multileilão, né, Cris? Olha esse. Polivox. Star Master. Esse aqui vai para a Multileilão. 4 e 1 do Darker. Esse, ah, esse jogo aqui não faço ideia. Qual que seja. Vamos lá, vamos lá. Divisão Fênix, que eu acho que eu não tenho na coleção. Hero. Ah, eu acho que também não tenho aqui o Hero. Esse Hero. Tem um monte de Heroes, mas dessa caixinha é única. É, Monster. Mon Patrol. Olha esses joguinhos mega aqui, ó. Paradinha. Olha o joguinho. Dr. Seacord. Trocentos jogos em um. Bin Rider. Olha esse Bin Rider vai de ouro. Bin Rider. Aqui é Bin Rider, né, porque era difícil para eles produzirem, porque ele é marrom maior, né. Olha aqui, Space Invaders. Space Jockers. Invaders. Tá, tá. Vamos lá, galera. Tá frio. Não tem coisa mais legal aqui. Ixi. Tem que ver com o filtro. A gente tá detonado. Tá detonado. Jungle Earth do Funnel Box. Vai para o Loot, Leilão, Tênis. Demo Attack. Tem bastante de Division. Acho que muito desses aqui eu não vou ter, desses DigiVision. É isso aí. Tem aqui uma fonte original de Atari. Esse aqui acho que tá sentindo por coincidência. Ah, não. Isso é fonte interna. Tá. Vamos lá. Digital. Grand Prix Digital. Pac-Man. Ah, então esses carinha aqui eu tenho que dar uma arrumada, dar uma limpadinha. Depois eu confiro como estão na minha coleção. Porque talvez eu tenha o mesmo joguinho, com o mesmo label. Depende do que vem agora e está mais bonito. Aí nós temos aqui o Enduro, Mega Mania, mais Polivox detonar. Que dó, né? Ui, eu tô tá soltando o teu ossinho aqui. Será que é isso? Vixi. Oh, meu Deus. Vamos lá, Cristiano. Vamos fazer mais uma caixa, Cristiano? Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma caixa. Você quer escolher, Cristiano? Vem aqui e me diga qual caixa que você quer abrir. Vou pegar umas grandes aqui. Os pequenininhos, deixa eu fazer as coisas. Esse aqui também é pra ser um monte de cartuchos. Eu preciso fazer esses cartuchos hoje. Porque eu preciso fazer um multileilão hoje. E eu preciso desses jogos. Vou limpar, testar. Ainda tem que dar tempo de deixar tudo bonitinho. Pra fazer o anúncio. A galera, mas por que você não coloca os itens do anúncio, do anúncio não, do leilão antes? Cara, porque dá muito trabalho. É muito trabalho pra organizar. Parece que não, mas dá. Pra organizar leilão não é fácil. Tem que escolher. Escolher bem. Tipo, que não se pode pôr um monte de jogo ruim ou um monte de jogos muito raros. Tem que ter o equilíbrio. Entre uma... De um jogo de um pro outro. Os itens pra que seja agradável para todos. Que todo mundo gostem das opções do multileilão. Olha aqui o tronco quebrado. Olha, é muito comum. Essa parte do tronco quebrado. Muito comum. É um plastiquinho. Mas acho que isso aqui vai pra multileilão. Olha. Agora esse Endura aqui, olha. Que lindinho, Christian. Nossa. Eu acho que tá melhor que da minha coleção, olha. Muito bom. Olha lá. Astro Blast Tracker. Que é tudo cartucho aqui. Tudo fita. E olha. Ah, esse eu tenho certeza que eu não tenho. 2 em 1. Esse aqui é o Freeway e Infiltrate. Esse eu não tenho. Vai para a minha coleção. Esse também tenho certeza que eu não tenho o connector. Esse connector. Que é 4 em 1. Olha. Esse é diferente. Dá pra ver vendo aí, Christian? Dá. Aí mais Dr. 4 em 1. Então eu também, o que tiver repetido, vai para multileilão. Cadê? Como é que faz? Para participar do multileilão, você tem o link ali embaixo. Você clica. Também você tem o link de falar comigo no meu WhatsApp. E me pergunta. Como é que funciona? E eu explico direitinho. A galera adora participar desse multileilão. Eu coloco lá 60, 70, 80, até 100 itens. E aí vocês têm opções de escolha. E pode pagar 1, 2, 3, 4, 5 reais. Coisas incríveismente bacanas. Olha lá. Dr. 4 em 1. Choco Visual. Riverhead. Eu acho que esse eu não tenho também. Eu preciso o mais rápido possível hoje, limpar eles, testarem 4 em 1. Para eu poder ver o que fica para a coleção e o que vai para multileilão. E alguns que eu ponho também lá no Mercado Livre. E também tem o link aí embaixo dos meus anúncios do Mercado Livre. Videomate, acho que esse eu não tenho também. E a galera que quer desconto. Ah, Cadare, mas lá no Mercado Livre está anunciado por 100 reais. Eu dou 15% de desconto para pagar no Pix. Isso aí o frete a gente combina. Atalho e Mania e Enduro. Esse aqui eu acho que também que eu não tenho. Vai ter bastante coisa nova para a minha coleção. E vou chegar logo, logo para 2.300 itens colecionáveis. Christian, onde que eu quero chegar com essa minha coleção, Christian? Onde que eu quero entrar? Olha o Polivox. Galáxia. Eu quero entrar para o Rank Brasil. Livro dos Records. Qual a maior coleção de atalho do Brasil? Eu quero ver se os caras vão me aceitar lá, né? Verdade. Porque eu não sei, não é fácil entrar no Rank Brasil, né? Você tem que convencer os caras que realmente a sua coleção é maior do Brasil. Você é um chato também, né? É. Então vamos ver. São chatas. São exigentes. Mega Mania Pac-Man. E aí eu já convidei um dos maiores youtubers do Brasil para vir aqui e me ajudar a conferir a quantidade de jogos que eu tenho para que eu possa homologar no Rank Brasil Livre dos Recordes Brasileiros. O Rank Brasil que já existe há mais de 21 anos. Tector. Né, Christian? É. Submarino. Ah, isso aqui é uma missão submarina. Eu acho que isso aqui é o... Ah! Sea Quest. Nick Peek. Nick Peek. Que isso aí é o... Sucante Ponte. Donkey Kong. Ai, Raiders. Olha, está bonitinho esse bonequinho aqui. Eu vou ver. Eu acho que esse aqui está mais bonito do que eu tenho lá na coleção, ó. Está bem fofinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem bastante coisa legalzinhos aqui. Ai, esse Rock. Eita, feirinho. Vai para o multi leilão. Esse aí vai sair por... R$10, R$5. Mas a galera faz parte de ter na coleção, né? Aqui, ó. River Ride 2. Só que não, né? Deve ser aquele River Ride... É... Hackeado. Porque no Brasil eles não tinham como fazer o River Ride 2, porque ele precisava de muita memória. Boom Bang. Big Bumper. Ó, tem bastante coisa CC. Esse CC vai deixar lindos, lindos. E não vai dar tempo para o multi leilão. Hoje, Pac-Man Super Game Command Ride. Ó, esse aqui também, bem provável. Tem mais coisa aqui. Mais coisa. Atlantis. Tem bastante coisa nacional, cara. Mr. Postman. Vamos lá, vamos lá. Rapidinho. Que acho que eu vou encerrar por aqui. Vou deixar esse aqui para o próximo. One Box. Vai. Tem mais Activision. Activision Laser Blast. Isso aqui vai tudo para multi leilão. Temos aqui tênis, futebol. Ah, quanto jogo, quantos jogos? Tchau, queijo. Esse aqui talvez eu não tenha. Atari Mania. Esse aqui tem quatro jogos em um. Como é que muda o jogo isso aqui? A gente tem que ficar desligando, ligando e troca os jogos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Video arte. Tanquinho, Cristian. Olha aí o jogo do... Dá para ver aí? O tanquinho. Dá para ver de lá? Não, não dá para ver direito. Olha o jogo do tanquinho. Ó, eu tenho... Acho que é tanquinho. Como é o Android, jogo do tanquinho, é legal, né? Mais vídeo, Spock Stumphead. E por último, Frontline. Ah, esse jogo é raro. É encardido para cadar. Olha, tem até a etiquetinha. Mas esse aqui eu vou deixar branquinho. Vamos lá. Olha, foi uma rapidinha, um monte de coisas nacionais legais. Esse aqui eu nem vou abrir hoje, porque se não vai ficar o vídeo muito, muito grande. Eu vou deixar esse aqui para o próximo one box. Chega quase todos os dias as compras que eu faço. E eu tenho que girar, circular. É isso aí, galera. Aí, play carinho de colecionador. Obrigado! Chega quase todos os dias! Chega quase todos os dias! Tchau.